A Aleph Aeronautics demonstrou a sua tecnologia de carro voador durante o Mobile World Congress em Barcelona. O robô da Century AI, o Fenix, agora pode realizar tarefas simples sozinho, usando suas mãos na mesma velocidade dos humanos. Elon Musk prevê um mundo puxado pela inteligência artificial sem energia elétrica em 2025. Honda lança cadeira com rodas controladas sem as mãos, usando um dispositivo de mobilidade VR com viva voz. Cientistas planejam um verdadeiro robô água-viva movido a músculos para explorar o fundo do mar. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque isso nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Depois de Tesla, Figury AI e Unitree Robotics lançarem os seus vídeos de robôs humanoides, outra empresa de robótica humanoide, a Sanctuary AI, também usou as redes para divulgar o seu robô movido pelo sistema de controle de inteligência artificial Carbon, o Fenix. Ele agora completa tarefas simples de forma autônoma e com velocidade equivalente à humana. Este é um passo importante na jornada para a autonomia total. O Fenix é o único entre os humanoides devido a sua velocidade, precisão e força relacionada às mãos, que segundo afirma a Sanctuary AI, suas aplicações são para o setor industrial. O novo vídeo tem apenas 22 segundos de duração, mas mostra claramente o quão longe a empresa avançou desde a sua fundação em 2018. O robô pode ser visto separando uma pilha de objetos variados e separando eles pelos seus semelhantes, ao que parecem ser recipientes de metal e tampas de plástico pretas. O Fenix pode agarrar, mover e posicionar suavemente cada objeto para poder empilhar à esquerda ou à direita. Depois de um posicionamento ainda um pouco estranho do braço, ele classifica 3 de cada recipiente e tampa em 6 ações suaves em aproximadamente o mesmo número de segundos. As mãos e os dedos do robô também são extremamente hábeis e com movimentos bem delicados. Até a divulgação deste novo vídeo, todos os outros apresentados pela Sanctuary AI mostravam o seu robô sendo treinado para teleoperação, onde um humano se conectava ao robô e podia manipular os membros, as mãos e os dedos da máquina usando o headset e luvas táteis. E esse trabalho permitia ao Fenix estudar e aprender com o seu treinador humano como manipular os seus membros e dedos para completar uma determinada tarefa. E isso por si só já é bem impressionante, e a Sanctuary AI está usando toda a tecnologia disponível nessa área. Seu objetivo declarado é criar o robô mais inteligente do mundo equipado com inteligência artificial. E segundo o New Atlas, eles parecem estar evitando até mesmo tentar descobrir como fazer o Fenix andar por aí como um humano. Atualmente o robô fica em uma plataforma com rodas para poder se movimentar. A tecnologia tem avançado muito em diversas áreas da sociedade, inclusive na área de saúde e estética. E todo mundo conhece alguém que sofre com a queda de cabelos, talvez você mesmo sofra com esse problema. A manual tem a tecnologia para ajudar quem sofre com a calvície. E tão bom quanto saber que já existe tecnologia para tratar a calvície e fazer os cabelos voltarem a crescer fortes na cabeça do homem, é saber que a manual oferece produtos com fórmulas manipuladas por farmácias que são autorizadas pela Anvisa. E sabe o que mais a manual oferece? Praticidade. Você não precisa sair do conforto do seu lar, basta usar a internet e responder algumas perguntas durante o atendimento médico individual, totalmente online e gratuito. E após esse passo, você recebe um diagnóstico e a sugestão do seu tratamento. O próximo passo é fazer o seu pedido e você recebe na sua casa sem custo adicional. O frete é por conta da manual. Os tratamentos precisam ser feitos de forma contínua e os resultados costumam ser mais visíveis a partir do quarto mês. O tratamento capilar da manual é indicado tanto para estágios iniciais da calvície quanto para os mais avançados. Enquanto eu falo aqui, você pode ir conferindo imagens com resultados antes e depois de clientes reais. E tudo o que está bom pode melhorar. A manual fornece um canal aberto durante todo o tratamento para que você tire suas dúvidas médicas com especialistas sem custo adicional. E falando em custos, a manual te dá 40% de desconto no primeiro pedido. Basta ser um dos primeiros a usar o cupom REALIDADEIMPRESSIONANTE depois de acessar o primeiro link aqui na descrição. Fala sério, impressionado? Vai perder essa oportunidade de ter os cabelos de volta? Lembrando que o acompanhamento médico especializado é individual e durante todo o tratamento. A calvície tem tratamento sim. E a tecnologia para isso está com a manual. Se você não sofre com a calvície, com certeza conhece alguém que precisa da manual. Um amigo, um tio, seu pai talvez. Aproveita os 40% de desconto e dê esse presentão para ele. Acesse agora mesmo o primeiro link na descrição que o desconto é válido por tempo limitado, hein? A Aleph Aeronautics voltou aos holofotes depois de apresentar o seu carro voador ao público no Mobile World Congress em Barcelona. E foi certamente uma das exibições mais esperadas este ano. Com sede na Califórnia, a Aleph Aeronautics trabalha em seu carro voador desde 2015. A empresa tem como objetivo fabricar carros capazes de decolar verticalmente, pousar e transitar pelos céus, além de circular pelas estradas. Para este fim, o Model A da Aleph já adquiriu em 2023 uma certificação inédita da Autoridade Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA. A empresa criou dois protótipos com capacidade para dois passageiros cada um, sendo o Model A o pioneiro. O objetivo inicial é que os veículos tenham autonomia de condução e voo para até 320 quilômetros. A empresa planeja iniciar a produção de uma versão pronta para consumo até 2025, que será capaz de transportar duas pessoas por até aproximadamente 170 quilômetros. É realmente um carro voador como aquele que você conhece da ficção científica, diz Constantin Kisli, diretor de tecnologia da Aleph Aeronautics, que continuou dizendo Tem oito motores e propulsão elétrica. Estamos utilizando baterias de polímero de lítio que estão disponíveis no mercado. Então, a ideia é chegar ao mercado de consumidores o mais rápido possível, e não estamos particularmente presos a um motor específico. Por isso, podemos usar até mesmo o próprio hidrogênio, por exemplo. Espera-se que os primeiros carros da Aleph custem cerca de 300 mil dólares, mas a empresa diz que pretende reduzir esse preço para chegar ao preço de um sedã típico, e isso vai acontecer através da produção em massa desses veículos. E até o momento, a empresa diz que já recebeu quase 3 mil encomendas do carro voador. A Aleph está fazendo valer a atual tecnologia para elevar o carro acima do tráfego normal, o que poderia realmente ajudar a reduzir o congestionamento urbano e oferecer opções de viagens mais rápidas e acessíveis. A carroceria do veículo, que é coberta por malha, contém um cockpit em forma de uma bolha onde uma ou duas pessoas podem ser acomodadas. Atualmente, existem várias empresas que desenvolvem protótipos de táxis aéreos em todo o mundo, mas a versão da Aleph é certamente uma das mais parecidas com os carros voadores que nós sempre vimos na ficção. A gigante automotiva japonesa Honda vai apresentar uma experiência única de realidade estendida no próximo evento SXSW 2024, que acontece neste mês em Austin. No centro desta experiência está o novo Honda Uni-One, um dispositivo de mobilidade de mãos livres para utilizadores individuais. Enquanto as grandes fabricantes estão interessadas na transição de veículos a combustíveis fósseis para veículos movidos à bateria, a Honda está aproveitando esta oportunidade para transformar completamente a experiência de mobilidade, e nesse âmbito é que está o Uni-One, um dispositivo de mobilidade pessoal que utiliza tecnologia de auto-equilíbrio e é conduzido totalmente com as mãos livres. Sensores presentes no aparelho detectam os movimentos posturais do usuário e estimam se ele pretende permanecer em um local ou se ele quer se mover em determinada direção e em determinada velocidade. O mecanismo de roda proprietário da empresa alimenta o dispositivo de mobilidade pessoal denominado Hot Drive System. Segundo o comunicado de imprensa, que você pode acessar usando o link na descrição, o sistema está em desenvolvimento há mais de uma década e evoluiu consideravelmente desde que foi introduzido pela primeira vez em 2013. O Uni-One usa duas unidades do Hot Drive System para proporcionar mobilidade suave em qualquer direção. O sistema alimentado por baterias tem uma velocidade máxima de 6 km por hora e capacidade máxima de peso do usuário de 109 kg. A Honda já utilizou o Uni-One com realidade aumentada para criar um jogo no Suzuka Circuit Park, onde os usuários controlavam o dispositivo de mobilidade com o tablet. Agora a empresa está indo muito além, permitindo que os usuários usem headset de realidade virtual e escolham a sua própria experiência enquanto estão sentados na cadeira tecnológica. No SX-SW 2024, os visitantes poderão escolher entre simulações de flutuar no céu ou deslizar por um caminho half-pipe, mas a visão da Honda para esse tipo de experiência vai além disso. Eles querem oferecer entretenimento em parques temáticos, onde o Uni-One possa ser usado como um dispositivo de mobilidade dentro de jogos, enquanto os pilotos podem se movimentar pelo local usando as mãos livres. Usando uma mistura de peças de máquinas e habilidades semelhantes às dos animais, os cientistas da Caltech criaram águas-vivas robóticas biohíbridas que podem atuar como um agente autônomo de coleta de dados e serem plantadas em ambientes marinhos reais. Segundo os envolvidos na pesquisa, cerca de apenas 5% do oceano foi explorado até agora, enquanto os outros 95% permanecem um total mistério. Os cientistas querem explorar mais o oceano e para isso precisam de ferramentas melhores para fazer isso com um tempo de resposta mais rápido. Dessa forma, os pesquisadores da Caltech trabalharam em uma água-viva robô controlada por eletricidade baseada nos músculos de uma água-viva real. Eles testaram um biorobô em um tanque grande e descobriram que ele nada bem e pode carregar coisas sem diminuir muito a velocidade. Este robô é barato, funciona bem e pode ir aonde as águas-vivas biológicas costumam viver. A Caltech explicou que os dados coletados pela água-viva robótica seriam relativos a variedades como temperatura, salinidade e concentrações de oxigênio. Todas elas estão sujeitas às alterações induzidas pela evolução do clima do nosso planeta. Os envolvidos na pesquisa disseram que as águas-vivas são as exploradoras originais dos oceanos, alcançando os cantos mais profundos e prosperando igualmente em águas tropicais ou polares. E como elas não têm cérebro ou capacidade para sentir a dor, conseguimos colaborar com bioeticistas para desenvolver esta aplicação robótica biohíbrida de uma forma que tenha princípios éticos, concluíram os pesquisadores. Experimentos de natação de longa distância foram conduzidos nesta grande instalação de água salgada, onde o desempenho do robô de natação biohíbrido de água-viva foi testado corretamente, e cada uma delas foi equipada com componentes eletrônicos e fixada no corpo de forma apropriada antes de ser liberada no tanque para os testes de natação. Durante os testes, os pesquisadores descobriram que as águas-vivas com equipamentos especiais podem nadar muito mais rápido do que as águas-vivas naturais, mesmo carregando outras coisas durante o seu nado. Elon Musk, bilionário ligado diretamente à tecnologia, acaba de dar mais uma declaração polêmica e um tanto quanto assustadora. Segundo ele previu, com os rápidos avanços na inteligência artificial, o mundo, antes de chegar a 2025, vai enfrentar a falta ou escassez de eletricidade e transformadores, e Musk precisa de ambos para administrar os seus negócios. Ele dirige a XAI, uma empresa de inteligência artificial, que usa uma enorme quantidade de poder computacional e, consequentemente, eletricidade para executar as suas operações. A computação de inteligência artificial que fica online parece estar aumentando por um fator de 10 a cada seis meses. Tipo, obviamente, isso não pode continuar em uma taxa tão alta para sempre ou excederia a massa do nosso próprio planeta. Mas nunca vi nada parecido. Essa corrida é maior do que qualquer corrida do ouro que já existiu, disse Elon Musk. Ele também é CEO da Tesla, empresa de energia limpa, robótica e mais conhecida pelos carros elétricos, com mais de 5,4 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. O crescimento simultâneo dos carros elétricos e da inteligência artificial que necessitam de eletricidade e transformadores de tensão, segundo Elon Musk, está criando uma enorme procura por equipamentos elétricos e, consequentemente, de geração de energia elétrica. A economia mundial tem enfrentado uma certa escassez de semicondutores, que são comumente chamados de chips. Esta escassez afetou diversas indústrias, incluindo automotiva, eletrônica de consumo e telecomunicações, entre outras espalhadas pelo mundo. Porém, a situação foi agravada pelo aumento da procura de semicondutores e de eletricidade desde o advento dessa atual onda de inteligência artificial. A escassez levou a atrasos na produção, ao aumento dos preços dos dispositivos eletrônicos e a desafios para as empresas na satisfação da procura dos consumidores. As restrições à computação de inteligência artificial são muito previsíveis. Há um ano, a escassez era de chips, chips de rede neural. Então, foi muito fácil prever que a próxima escassez seriam os transformadores de tensão. Você tem que alimentar o poder para essas coisas. Se você tem 100, 300 kW saindo de uma concessionária e precisa diminuir para 6 volts, isso é muita redução, afirmou Elon Musk. E finalizou a entrevista dizendo, acho que realmente estamos à beira da, provavelmente, maior revolução tecnológica que já existiu. Por um tempo, isso me deixou um pouco deprimido, francamente. Eu estava tipo, bem, as IAs vão assumir? Seremos inúteis? Mas a forma com que me reconciliei com esta questão foi, preferiria estar vivo para ver o apocalipse da inteligência artificial ou não? Eu acho que gostaria de ver isso, não vai ser chato. Essas foram algumas das palavras de Elon Musk durante a entrevista mencionada. Pesquisadores da Universidade de Princeton desenvolveram um controlador de inteligência artificial que pode prever instabilidades plasmáticas em uma reação de fusão nuclear e ajustar as condições do plasma para que se adequem à reação em andamento. Esta inovação pode tornar a fusão nuclear mais viável e escalável do que nunca. Atualmente, todas as centrais nucleares artificiais produzem energia através da fissão nuclear, um processo que envolve a divisão de átomos e a produção de resíduos radioativos de longa duração. O Sol e as estrelas semelhantes são naturalmente alimentados pela fusão nuclear. Outro tipo de reação atômica, onde os núcleos se fundem em um. Em comparação com a fissão nuclear, a reação de fusão produz mais energia, muito menos resíduos radioativos e não requer urânio. Para conseguir uma reação de fusão estável, é necessário sustentar o plasma, um estado da matéria composto por gases extremamente quentes e elétrons livres, em temperaturas que chegam a milhões de graus Celsius. Este estado ionizado de plasma de alta energia é necessário para facilitar a fusão de dois núcleos em um. Porém, em temperaturas tão altas, tudo pode dar errado. Mesmo uma pequena alteração no plasma poderia desestabilizar a reação. Para resolver esse problema e evitar a instabilidade no plasma, os pesquisadores criaram um controlador de inteligência artificial que utiliza dados de múltiplas ferramentas de diagnóstico altamente avançadas em uma instalação nacional de fusão em San Diego. A inteligência artificial processa os dados em tempo real e permite que os pesquisadores prevejam como o plasma vai se comportar sob diferentes condições. Com a ajuda da IA, eles podem prever qualquer instabilidade 300 milissegundos antes que ela aconteça. Embora 300 milissegundos possam parecer pouco tempo para uma pessoa normal, os autores do estudo afirmam que esta duração seria suficiente para fazer qualquer alteração que garanta a estabilidade da reação. Se desejar mais detalhes desta matéria, pode ler o estudo publicado na revista Nature, cujo link está na descrição. Um drone personalizado com visão em primeira pessoa foi desenvolvido e pode executar toda a volta do grande prêmio do circuito de Silverstone na mesma velocidade do mais recente veículo de Fórmula 1 da Red Bull, o RB20. Um grupo de desenvolvedores de drones da DUT DroneGods se uniu à filial de tecnologias avançadas da Red Bull para desenvolver o drone de última geração. Seus dois objetivos principais eram filmar carros de corrida e acompanhar o seu ritmo. A Red Bull afirma que testes completos em pistas de Fórmula 1 com carros de corrida reais produziram provas verificáveis da velocidade e também da agilidade excepcional desse seu drone recentemente desenvolvido. O vídeo mostra como o drone poderia acompanhar o carro de Fórmula 1, abrindo possibilidades de capturar imagens das corridas em uma perspectiva bem única. Superando os enormes obstáculos, a equipe trabalhou para construir um drone que pudesse se equiparar a um carro de Fórmula 1 em termos de aceleração e desaceleração na velocidade de uma curva. Eles precisavam garantir que ele pudesse voar em torno de um circuito de 5,8 km a toda a velocidade sem pegar fogo devido à energia contínua. E se tudo isso não fosse difícil o suficiente, eles tiveram que aprender a pilotar o drone totalmente novo e acompanhar bem de perto um campeão mundial de Fórmula 1. A princípio, a equipe priorizou a aerodinâmica em detrimento do peso, pois entendeu a importância dela para o projeto. Seu pensamento se baseava na ideia de que poderiam aumentar significativamente a vida útil da bateria do drone, maximizando a eficiência aerodinâmica. Eles também correram um risco calculado ao colocar a resistência à frente da velocidade máxima absoluta. Isso exigiu o ajuste de cada peça para funcionar um pouco abaixo de sua capacidade total, incluindo hélices, baterias e motores. Ao fazer isso, eles garantiram que o drone funcionasse da maneira mais eficiente possível, sem ultrapassar as suas limitações. Em termos de desempenho, o drone ostentava especificações impressionantes, alcançando uma velocidade máxima de 350 km por hora e uma aceleração surpreendente de 100 a 300 km por hora em apenas 2 segundos. Essa velocidade impressionante gerou forças de até 6G na carga máxima, com uma média de 2 a 3G exercidas no corpo composto de carbono, fibra de vidro e polímero 3D. O peso foi fundamental para alcançar tal agilidade, e a equipe o manteve abaixo de 1 kg. Olhando para o futuro, a equipe expressou as aspirações de aprimorar ainda mais as capacidades deste drone, especialmente no que diz respeito à tecnologia de câmeras. Embora atualmente esteja equipado com uma câmera de 4K a 60 frames por segundo de alta qualidade, com profundidade de cor de 10 bits, eles pretendem ainda integrar recursos de transmissão ao vivo no futuro, garantindo que a sua criação continue a ultrapassar os limites da inovação tecnológica. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem três novas sugestões, duas deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!